A diretoria colorada mantém a esperança em ver o Vila Nova conseguir sua permanência na Série B, mas admite também que é momento de pensar na montagem da equipe para o ano que vem. Eu acho que agora ficou inevitável a gente não pensar nisso, acho que nós temos que ser inteligentes nesse momento, já tentar focar naqueles atletas que a gente acha que possam nos ajudar mais, atletas que não estão nos ajudando esse ano, é claro que a gente não vai querer contar com eles para o ano que vem. Dos jogadores que não vão permanecer para o ano que vem, quatro já foram dispensados. O zagueiro Vitor Pio, o lateral esquerdo Rafinha, o volante Boquita e o meia Júnior Xuxa. O ex-atacante que deu tantas alegrias ao torcedor colorado, hoje é diretor de futebol. Rony diz estar bastante decepcionado com o time que foi montado e com o projeto que não deu certo. Com certeza eu sou a pessoa que está mais decepcionado com o desempenho do time, porque foram jogadores que a gente analisou bastante para trazer, a gente buscou informações de todos os lados e infelizmente as coisas não aconteceram. Pela minha experiência eu sei que às vezes isso pode ser normal no futebol, mas isso não tira nem um pouco a minha frustração.